Amanhã é uma durinha Trazendo-o a cada momento A noite na tua imagem O dia lá fora é o dia Que marca os passos no chão Mas é tão breve este amor Que eu fecho tudo em redor Nas praias do coração Mas é tão breve este amor Que eu fecho tudo em redor Nas praias do coração Põe as mãos sobre o teu corpo E o instante do sonhar Se o teu amor vem com a minha Amanhã é uma durinha Que se lembrou de ficar Se o teu amor vem com a minha Amanhã é uma durinha Que se lembrou de ficar Se o teu amor vem com a minha Amanhã é uma durinha Que se lembrou de ficar Se o teu amor vem com a minha Amanhã é uma durinha Que se lembrou de ficar Amanhã é uma durinha Aplausos 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 Aplausos